Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos juntos em mais uma terça-feira repleta de informações pra você que gosta do esporte, pra você que ama o esporte, assim como nós, viu? Participe ao vivo dos nossos Donos da Bola, mande sua mensagem ou a sua pergunta em nossas redes sociais, arroba osdonosdabolavale ou também pelo nosso WhatsApp, o número sempre fica aqui na tela pra você mandar a sua mensagem. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo, como sempre. A luta. Glorioso Antônio Carmo, tudo bem? Tudo bem, a luta está bem assim, prontinha para o jogo. Agora, ainda bem que não é vermelho. É laranja. Está mais assim pra uma seleção da Holanda, está bacana, prontinha para o jogo. Gente, vem conosco aí pra acompanhar o que tem de bom nos Donos da Bola hoje. Estou de Donatela Baitati, pode procurar nas redes sociais, a gente põe aqui, ela que me veste aqui no programa, um beijo à Tati e à Donatela, arroba Donatela ponto Tati. Acha aí nas redes sociais que vale a pena, viu? Vamos falar de esporte, porque a Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí vai realizar o primeiro campeonato virtual de judô para atletas da cidade. Um jeito diferente e inovador de movimentar os esportistas numa competição saudável em meio à pandemia. O repórter Pedro Souza conversou com o diretor de esportes de Jacareí, o Edivaldo Pereira, e traz informações pra gente. Em momentos de quarentena, a criatividade se torna uma aliada muito importante. E pra falar sobre isso, conversamos hoje com Edivaldo Pereira, diretor de esportes da Prefeitura de Jacareí. Edivaldo, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite e quero dizer que é um prazer estar participando no programa com vocês. Edivaldo, a Prefeitura de Jacareí lançou um programa virtual, um campeonato virtual de judô. Como que é esse campeonato? É um primeiro campeonato municipal de fundamentos técnicos, virtual do judô. É uma apresentação individual de elementos relacionados e técnica do judô. Onde as pessoas apresentam sozinhas até pelo momento que nós estamos vivendo. Não tem o contato. Ela pode ser feita em qualquer lugar. ou, né, ele não é necessário estar em um dojo, né, pode ser numa garagem, numa sala, numa cozinha e num jardim. Eu acho que além do condicionamento físico, é mais a interação mesmo, né, interagir, estar participando, não deixar a cabeça, principalmente das crianças e adolescentes, num momento tão vulnerável que a gente vive. É um meio que nós, juntamente, nós da Secretaria, juntamente com o professor Ayrã, né, mais partindo dele, né, como mestre, e tomou essa iniciativa da gente estar pensando, principalmente nas crianças, trabalhar um pouquinho esse lado interagir, da competição mesmo, pra que eles saiam até um pouquinho da frente da TV, de celular pra jogo e isso aí. E pra quem quiser participar, o que deve fazer? Tem que se inscrever em algum site, enviar algum material aonde? É, primeiramente, ele pode entrar no site da Prefeitura, municipal de Jacareí, e lá ele clicar em cima do regulamento, que ele já, já vão dar entrada, ele vai cair num link quando ele pode realizar suas inscrições. Lembrando que pode ser feito, né, pra qualquer idade, né, e não tem limite de inscrição. A única coisa é que a data máxima pra inscrição é até 25 de julho. Mas todos podem participar, e a gente pede, né, que quando for fazer essa gravação tem todo o passo a passo de como deve ser gravado, o celular tem que estar na posição horizontal, né, é bom que eles, quando clicarem, dê uma lida no regulamento aí. E o prazo final, a premiação será no dia, divulgado no dia 5 do 8. E sobre a prática de esportes na cidade, a pessoa que morar em Jacareí e quiser fazer uma caminhada, andar de bicicleta, está liberado, e quais são as recomendações? Dentro dos nossos espaços esportivos, dos espaços administrados por nós, da Secretaria de Esporte, estão todos fechados. A gente está seguindo o decreto estadual, o governador, e nós fechamos todos os nossos espaços, até por motivos de contato, de manter o distanciamento. Mas nada impede que na rua, nas praças, desde que eles sigam as regras, né, que é o distanciamento, máscara, não tem aglomeração de pessoas, que a gente fiscaliza, mas não dá para pegar 100%, né? Então que eles tenham esse pensamento de que as coisas têm que ser feitas de uma forma correta. Mas dentro dos nossos espaços, nós não estamos liberando, não. Edivaldo, queria muito agradecer a sua atenção com a gente hoje aqui, viu? Eu que agradeço vocês por nos convidar a participar, falar um pouquinho desse campeonato, né, que eu acho que é de grande valia, principalmente aos adolescentes da cidade. É um meio que a gente vem achando para movimentá-los, né, porque a gente não sabe quando isso acaba, até quando nós estaremos liberados para voltar à prática presencial, né, de atividade física. física, então, nesse momento, toda a mídia, todo o meio de comunicação que a gente possa estar divulgando os nossos trabalhos é muito importante. Então, nós que ficamos agradecidos. Show de bola, conte sempre com a gente aí. Afinal de contas, é o nosso trabalho, Antônio Kermann, também levar até a população, para a prática esportiva e de que cada cidade está fazendo aí, né? Eu confesso para você ainda, a minha ignorância nessa arte marcial virtual, os que vão filmar vão fazer sozinhos. Na verdade, Carmo, a gente coloca, tem vários aplicativos que você pode colocar no celular mesmo, até de reuniões. Essas reuniões que o pessoal está fazendo, você põe o seu celular sozinho mesmo, você pode colocar ali. Mas você não vai ter contato com ninguém. Você não vai ter contato com ninguém, mas você pode fazer o chamado Katá ou Kati, dependendo de cada modalidade de arte marcial, para que você possa apresentar isso e disputar o campeonato. E aí, os jurados, os juízes, né, no caso, vão avaliar se você está fazendo corretamente aquela determinada vertente da modalidade. Do judoka, o pretenso judoka, né? Porque aí não precisa ser um judoka verdadeiro, porque ele não vai ter a luta, não vai ter o adversário, o oponente e tal. Ele vai mostrar ali como é que se dá um golpe, como é que faz alguma coisa, né, de uma maneira diferente. Quer dizer, é um jeito dele interagir com os demais. Eu acho, a gente já mostrou aqui, André, essas outras modalidades que também praticaram esse tipo de ritual, porque põe o pessoal para se movimentar, né? Aí, vamos aí, vamos juntos. É verdade. Eu não sei fazer nada, então eu não vou mandar meu vídeo. Ele está falando porque ele está com preguiça de fazer exercício. Eu não sei, não sei fazer. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, acessa aí. o site da Secretaria e da Prefeitura de Jacarei para você ter mais informações. A gente já volta.